Fala galera, como é que vocês estão? Realmente espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam muito bem correndo atrás dos seus objetivos Hoje a gente tá aqui pra reagir a um vídeo de uma série que tá estourando no mundo inteiro Eu não faço ideia do que se trata, eu não sei como é, eu só sei que tem a ver com comida E como tem a ver com comida, a gente tá dentro, né? Assiste o vídeo até o final e vamos ver se a gente curte assistir esse tipo de vídeo Porque eu continuo fazendo ele aqui no canal Então deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E vamos pra cima Eu sei que é nojento É nojento, já tô avisando Vamos lá Começou o vídeo Vai tá a mulher lá no mato, não sei aonde, provavelmente no interior de algum país Tá masculino e tal Vira aqui, olha Tá procurando uns tomates, deve tá procurando uns tomates, deve fazer uma saladinha lá pra família Na área de tomate Não, não vai, não vai pra esse lado não, vai Vai pra esquerda Não, não, vai pra lá via Vou pegar uma cereja aqui ó Essa é a única mulher que planta as árvores, não é pra colher o fruto da árvore não, é pra colher os besouros O que que ela vai fazer com esses besouros véi O pior de tudo isso é que ela tá se esforçando pra pegar os besouros Não é uma coisa fácil que você chega e olha Não, ela tá escalando a árvore pra colher besouro Besouro Não, não, você errou o caminho, para Você errou o caminho, é isso que é colher besouro Não é aí que é pra ir, filho Foca na cara dela se ela pegou o besouro, ó Big Mac Um ketchup assim ó, maionese, fritadinho Que delícia Eu não tenho coragem de gostar num inseto desse Chega nessa brincadeira, vou brincar, vamos falar sério agora Isso que você tá fazendo, não é uma coisa muito normal Vamos conversar entre você assim Bom, tá andando, tá indo lá de boa, tá andando, tal, feliz da vida Agora tá correndo, corre, 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 tá chegando o besouro gigante Olha o besouro gigante Olha o besouro gigante Não tem besouro gigante nenhum, gente, tava zoando Isso aí é só ficção, tá, essa coisa de... Isso, joga na água, eu sabia que ela não ia fazer nada com ele Isso, tava jogando na água Os besouro subiu na mão dela E ela fez isso com a maior normalidade da vida inteira E o besouro dentro do pós-chefe tá... Tô daqui, eu sou foda Ai, deixa eu ficar com a flédica Ai, deixa eu sair com a água agora O besouro, o besouro, o besouro tá vivo ainda Ela tirou o braço, ó Tirou também Asa, asa Besouro tem asa? Não Sai daqui, sai Sai, suquinha Esse é o besouro Nada aí, nada, filho Nada Faz natação aí, faz Filho, a gente precisa ter uma conversa, filho Assim Eu Olha os besouro assim Assassina Pra que essa pedra? Poliça Poliça Chacina Poliça Ela vai Ela vai cozinhar Tá muito claro pra mim que ela vai cozinhar esses besouro Olha os besouro se mexendo aqui, ó Tá vivo ainda, velho Isso, chove, chove Acaba com isso 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 é Deus, gente Deus, ele sempre tem uma resposta pra tudo Senão você não vai cozinhar não, filho Vou fazer chover Isso, tempestade Raio, raio Tomara que os besouro fugiram Porque a chuva, né No caso dos besouro ali É tipo uma tsunami Tá acontecendo uma tsunami ali na vida deles Então eles têm Deus é grande Eu sabia, meu Deus do céu Te amo Jesus Jesus sempre tem poder Essa mulher é insistente Essa mulher não tá pra brincadeira, não Acendeu de novo Não bastou Deus Dar o sinal pra ela Ó, filha Você tá errada, filha Vai pra tua casa Vai lá, faz um miojo Faz um pão com manteiga Não joga não A gente tá jogando óleo É os últimos momentos dos besouro Isso, nada Olha os besouro se mexendo Meu Deus Que isso, meu Deus Os besouro tão se mexendo ainda Minha filha não era por nada não Mas você assim ó Na guerra mundial Num negócio que vai destruir o mundo No apocalipse Essa mulher aqui Ela tá na frente ó Por enquanto Eu não quero ser amigo dela não Mas chegar esse dia Eu a primeira vai ligar pra lá Aí minha filha Lembra? Lembra de mim Reagir é você então Eu quero comer Fazer uma pimenta com sal Eu não sei Podia ser um frango Podia ser um Uma coxinha, né Não Ela vai comer besouro Olha que delícia Olha a limpeza Assim Uma coisa que você fala Meu Deus do céu Que fome que eu tô Eu tava começando A ficar com fome Mas não de besouro Aí você vê Uma cena dessa Olha as pernas da mulher Se essa mulher Abriu um restaurante Eu nunca ia frequentar Esse restaurante Eita É isso Tira lá o limão Isso Eu vou dar besouro pra ele comer algum dia Vou gravar pra vocês É vai entrar na porta sem bater Então come besouro Aí matou tudo já Morreu Os besouros Já sabe Já as aqui um besouro E isso Coloca aqui ó Batata frita E ketchup Isso Que gosto Gente Vendo ela comer Esse jeito Parece que é Um negócio aperitivo Tá comendo com gosto Com vontade Eu vou denunciar Essa mulher Eu vou te denunciar Ela tá sentada assim ó É isso aí galera Eu realmente espero que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu Comenta aqui embaixo Deixa o seu like E fala pra eu fazer de novo Eu não entendi muito bem o que é isso aqui Mas até que foi legal assistir É muito importante que vocês falem se gostaram Ou não Porque tem vários desses vídeos aqui E quem sabe a gente continue fazendo né Barata Besouro Pensei que buquianas era ruim Mas eu estava enganado Então é isso aí galera Eu vejo vocês amanhã Tchau Comer besouro Cada uma Fih